Música Esta edição do Uva Music vem ao som do pagode E quem comanda a batucada é o clima diferente Os integrantes Luiz Paulo e Sérgio conversaram com a gente sobre a trajetória do grupo Não tem porque ligar pros meus amigos Nem muito menos ficar provocando Frequentando os lugares que eu ando Então, como surgiu o Clima Diferente? Na realidade, o Clima Diferente foi uma ideia minha E eu, juntamente com o Gustavo, resolvemos montar um grupo que fosse diferente Em questão de musicalidade, de repente até de imagem também Queria fazer um lance diferente, porque muitos grupos de pagode Aí apareceu o Ginho, que é esse que está do meu lado aqui Meu parceiro Ginho E a gente foi questões musicais colocando guitarra, colocando coisa E ainda não tinha o nome Aí como a gente queria fazer um lance diferente, um clima diferente A gente resolveu botar esse nome no grupo E essa característica diferente dos outros Quais são as influências musicais de vocês? Teve o Clima Diferente, mas vocês se espelharam, digamos assim, em algum grupo? Em alguém? Bom, isso na realidade sempre tem, né? Alguns gostam do Sorriso Maroto, outros gostam do Exalta Samba Entendeu? Eu particularmente gosto do Sueto, do antigo Sueto, né? Quando era a época do Belo ainda e tal Mas justamente isso que eu queria fugir um pouco, né? Do Clima Diferente Foi fazer um lance diferente disso tudo Só que, claro, com a essência deles que marcaram aí Na época de 1998 Pego o telefone sem me avisar E vasculho a agenda do meu celular É aumentar o volume só pra ter certeza Que de madrugada ninguém vai ligar Procura na minha roupa um cheiro diferente E ainda quer que eu me acostume assim Tô tentando evitar o fim Tenta confiar em mim Vocês têm características diferentes Músicas diferentes Cada um tem a sua preferência Qual é essa diferença? Nós temos, assim, individualmente Cada um tem perto de 10 anos de estrada A gente tocou com muitas pessoas Muitos grupos diferentes Nesse meio tempo a gente vai adquirindo a experiência Às vezes a gente é obrigado a tocar Coisas que a gente nunca ouviu na vida Mas, assim, antes disso Tem a questão musical, da cultura, do brasileiro Até porque quando a gente entra no samba No pagode A gente vem influenciado por um exato samba Por um revelação Mas só que, assim, a gente costuma fazer no nosso show Coisas diferentes justamente pra justificar até o nome Do nosso grupo Então a gente não toca só o samba, o pagode A gente toca rock Toca MPB A gente tenta fazer uma mistura disso tudo O pop em si É, justamente A gente tenta mostrar um trabalho justamente diferente Transforma o pagode Também, o pagode Às vezes a gente transforma A gente toca a Jota Quest no show Entendeu? Roupa Nova Uma série de músicas assim E às vezes transforma em samba, né? Mas é Também Dependendo do momento A gente faz Vocês acham que o mercado Tá ficando saturado E prejudicando quem quer divulgar o seu trabalho? Bom, eu acho Eu acho que Que há uma certa prostituição nos grupos Nos grupos que estão começando agora Que às vezes eles têm 10 músicos e eles cobram 300 reais pra tocar Entendeu? E onde se faz um pagode hoje acumula um público Entendeu? Isso prejudica um pouco o pessoal que já é obrigado a cobrar um pouquinho mais caro, né? Porque aí, pô, não, vou contratar aquele grupo e tal e se... Mas assim, independente de atrapalhar ou não, é disso que eu queria fugir O clima diferente não é igual a um grupo que vai chegar ali e vai tocar um monte de samba Um monte de coisa A gente vai tocar diversos outros tipos de músicas que de repente faz a diferença na hora do contratante chamar, entendeu? Infelizmente o mercado, ele é um pouco estreito pro meio do samba e do pagode Porque tem muita gente, é muita concorrência, entendeu? E às vezes um grupo submete a tocar pra um valor um pouco inferior justamente pra ter esse espaço Porque se não reduzir o seu valor, acaba não tendo trabalho E vocês, pelo fato de estarem começando, vocês já tiveram que passar por algum tipo de preconceito? Ou alguém que, não, eles estão começando, não vamos arriscar, digamos assim? Não, esse preconceito sempre tem, sempre teve Pra nós, era um pouco mais forte por causa da imagem A gente tem um cara que é louro de olho azul no grupo, entendeu? Então a nossa imagem, tipo, prejudicava a gente Pô, esses caras não tocam Como é que esses caras vão tocar pagode aqui? Pô, os caras são bonitos Os caras tem que, sei o que lá, o que as pessoas costumam dizer Entendeu? Porque acho que o grupo de pagode tem que, pô, ser os caras que, não Esses caras são feios pra caramba, não devem tocar muito Não, não tem nada a ver Aí o pessoal costuma dizer isso E pra nós foi pior ainda isso, né? Mas a questão de estar começando agora Rola meio que um medo mesmo E a gente teve que fazer isso A gente teve que tocar barato, a gente teve que tocar de graça Pra poder mostrar o nosso trabalho e mostrar pra que nós viemos aqui É uma superação, né? É, exatamente A música de vocês, inclusive, já passou na FM Dia, né? Já é a quinta música na FM Dia Isso Ficou entre as cinco melhores Todas ficaram, graças a Deus, entre as cinco melhores do Rio E como vocês veem esse sucesso? É tanta batalha, assim, é tanta correria, é tanto trabalho Que eu não levo isso como, não me sobe a cabeça, tá? Eu trato com o maior carinho do mundo Que eu vejo que a pessoa gosta da música Porque a música é sentimento, é emoção Fica prazerosa Entendeu? E isso é bem legal As meninas choram na frente do palco e tal Então isso é uma coisa bem legal mesmo pra nós, assim A gente não leva isso como sucesso Não sei se é o sucesso Mas é a nossa música agradar Porque muita gente não sabe a nossa imagem ainda Não escuta a música, mas... Entendeu? Não conhece Então hoje um veículo de comunicação legal pra nós É divulgar a imagem Pra associar a música à imagem Então a internet hoje também é muito forte pra gente E qual é o clima diferente? Qual é o clima diferente? É alegria É vida É um implicar com o outro E... Pra ficar rindo e... Não, e quem quiser mais tem que ir no show do clima diferente pra... Saber mais um pouquinho, né? E tem novos projetos, propostas pro grupo? Bom, está pensando em fazer um DVD até o final do ano Nosso empresário deve estar assistindo lá Tá escutando aí Então a gente provavelmente vai fazer isso pra poder divulgar um pouco mais a imagem Junto com a música, entendeu? Meninos, quero agradecer a presença de vocês aqui no Uva Music E deixa um recado pra quem está nos assistindo As fãs É... Divulgar o trabalho de vocês Quero mandar um beijo pro todo o fã clube oficial do Clima Diferente Todas as meninas que acompanham a gente Pela internet, nos shows, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho É só entrar lá www.grupoclimadiferente.com.br Então é isso, galera Uva Music fica por aqui num clima diferente E até o próximo programa Faz parte do jogo Ganhar e perder Mas infelizmente eu tenho o que dizer Agora é tarde Eu sei que eu fiz minha parte Mas não sei porquê Você fez de tudo Evitando me ver No momento em que eu mais Precisei de você Isso foi maldade Você foi covarde Mas faz parte do jogo Faz parte do jogo Ganhar e perder Mas infelizmente eu tenho o que dizer Agora é tarde Eu sei que eu fiz minha parte Mas não sei porquê Você fez de tudo